A medida vale somente para os eleitores de 28 municípios do Estado que foram convocados para a revisão eleitoral entre 2019 e 2020 e não compareceram para coletar a biometria. Ao todo, 107.189 títulos foram cancelados. Nas eleições municipais de 2020, esses eleitores já foram beneficiados com a suspensão dos efeitos do cancelamento da inscrição e puderam votar. O TSE decidiu reabilitar esses títulos, esses eleitores, para que eles pudessem votar na eleição de 2020, por conta da pandemia. Como a grande maioria desses eleitores, cerca de 80%, ainda não regularizou a sua situação perante a justiça, o Tribunal Superior Eleitoral prorrogou a medida adotada no último pleito para as eleições de 2022. Como a pandemia continua e a gente ainda tem dificuldades com o aparecimento do eleitoral cartório, então o TSE, atendendo uma solicitação do nosso Corregedor Regional Eleitoral, Desmargador Julizar Barbosa Trindade, ele novamente suspendeu o cancelamento, lembrando que tão logo, né, encerre-se as eleições e reabra o nosso cadastro, que é em novembro, esses eleitores voltam para a condição de cancelados. Então é importante que, passada a eleição, que eles procurem os cartórios para que regularizem a sua situação. Já quem teve o título cancelado por outro motivo, deverá regularizar a sua situação perante a justiça eleitoral até o dia 4 de maio. Caso contrário, não poderá votar este ano. No site do TRE, é possível consultar e regularizar a sua situação cadastral. Muito intuitivo, muito prático de se acessar, ele vai, olhando a situação dele, ele pode fazer toda a regularização via online. Então hoje ele pode fazer todos os serviços de forma online, ele pode transferir, ele pode fazer, inclusive ele pode tirar o título, aqueles eleitores jovens, né, que não tem o primeiro título, ele pode inclusive tirar o título.